O Ministério da Saúde desmascara a maior mentira de Wilson nessa campanha. Não existem UTIs no interior do Amazonas. Documento oficial do dia 29 de setembro informa que os municípios de Parintins, Tabatinga e Tefé não possuem leitos de UTI habilitados pelo SUS. E pior, não houve nem pedido oficial para a habilitação desses leitos. Wilson, a farsa acabou. Wilson, a farsa acabou.